Dividido em sete capítulos, esta obra apresenta teorias e questões práticas relacionadas às expectativas de diversos profissionais em sua rotina de trabalho. Por meio de resumos, exercícios de estudo de caso, entre outros recursos, além de pesquisas, Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho, apresenta ao leitor os três principais temas no âmbito das organizações. Motivação, Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Título Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho, autora Patrícia Ítala Ferreira, editora LTC, 216 páginas, 2013. Motivação, Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho.